Olá pessoal, sou Marcos Medeiros do canal Meu Sertão, Minha Terra E hoje estou aqui prestigiando um grande evento aqui da família José Galante Filho Estou aqui com o patriarca, nosso amigo José Galante Filho Começou a vida de vaqueiro logo cedo e hoje já é fazendeiro Exatamente E assim, a gente está aqui para um bate-papo rápido aqui Com a família dele, para que fique registrado aqui para várias gerações A importância do homem do campo, um homem batalhador Que hoje comemora mais uma data, mais uma primavera E é motivo de festa para toda a família Estou aqui com alguns filhos dele, com sua esposa E é isso aí, né? Seu José, como começou essa vida de vaqueiro? Essa sua vida de... Essa vida de vaqueiro começou do meu pai Começou logo do seu pai ali Seu pai que lhe ensinou toda... Exatamente, foi Todo o trabalho ali Aí eu comecei... Com quantos anos o senhor começou? Com... 25 anos 25 anos? Foi Aí comecei lá... Me casei e aí comecei dentro de solteiro que eu começava Porque eu comecei nessa vida de trabalho de vaqueiro Toda a vida eu gostei Aí arrumei família e vou levando desse jeito mesmo O primeiro contato, o senhor cresceu na agricultura, na vida com gado? Na agricultura era meu pai Eu na agricultura eu quase não trabalhei Só trabalhei mais na função de vaqueiro Função de vaqueiro De vaqueiro Aí eu não estou trabalhando mais de vaqueiro Mas estou ainda assumindo o lugar do vaqueiro Assumindo Hoje... Está ficando para os filhos Para os filhos, né? Para os filhos É, para os filhos e para os netos O importante é que o senhor contribuiu, né? Exatamente E contribui É, estou contribuindo, né? Para essa profissão Estou ensinando a vida que eu aprendi Estou ensinando a ele, né? É isso aí Então é interessante que o senhor já começou numa certa idade, né? Com 25 anos já Foi Mexer com gado, trabalhar ali Trabalhar ali E até hoje em dia estou... Agora não estou trabalhando para ninguém Estou trabalhando para mim mesmo Tá bom, graças a Deus Cuidando de algum bicho que eu tenho Mais meu filho Mas o senhor sempre morou na fazenda? Como foi? Sempre morei em fazenda Sempre morei em fazenda Então desde pequeno Desde pequeno que eu morei em fazenda Então já tem um histórico longe Exatamente E hoje é que eu estou trabalhando no que é meu mesmo, né? É Na fazenda pequena, mas... Mas é sua, né? Mas é minha, é Então é isso aí Um pouco da história do senhor José Galante, né? É E eu sei que o senhor com muita batalha o senhor construiu o seu próprio parque de vaquejada, né? Foi Foi Aí eu trabalhava Aí o cara O meu sogro dizia O cara tem que trabalhar para aquele que goste É Aí eu Casquei isso na cabeça Eu digo Todo tempo quando eu parar de trabalhar de vaquejada para os outros Eu vou inventar um parque de vaquejada para projetar de boa É isso aí Aí é isso que eu estou fazendo Não cormuto não, mas aqui com lá a gente experimenta ainda Aí ainda dá umas carreirinhas? Dou O senhor está com quantos anos hoje? Sessenta e cinco anos Completou sessenta e cinco anos Sessenta e cinco anos Hoje mesmo eu estou completando sessenta e cinco e dois dias Dois dias Dois dias É isso aí É E a senhora Dona Francisco? Fala um pouco da sua história Como 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 foi conhecer esse vaqueiro É esse rapaz aí Eu conheci ele numa festa, né? Ficou uma festa Uma festa de gado Não Festa de Festa mesmo Foi, festa mesmo Aí eu conheci ele na festa Aí começou por aí, né? Daí essa festa durou Ainda está durando Até hoje, né? Ainda está durando Até hoje, graças a Deus Hoje vocês tem quantos filhos? Tem cinco Cinco filhos É, cinco filhos Eu vejo aqui duas meninas, né? Aí tem a outra em casa Três, né? Três mulheres Três mulheres Isso aí Isso aí É, graças a Deus Foi a festa De oito netos De oito netos Já vai crescendo, né? Já vai crescendo, né? Tem um ali que também está nos ajudando aí É É Parece um pouco aí É, parece um pouco da história, né? É Já vai ser papai, né? Já vai ser papai Já vai dar um bisneto a nós Vai dar um bisneto, né? Esse é filho É da outra É da outra Então isso aí Vejo aqui já uns netinhos, né? É A família vai crescendo, né? Uma nova geração vai surgindo aí Exatamente E é importante A gente registrar Esses momentos Porque eles São pequenos ainda Não entendem muito bem Vai chegar um tempo Que ele vai entender A gente viu aqui Foi a gravação Que teu avô Deixou para vocês Quando algum tempo Quando Deus me levar E levar eu e ela Ele fica na Na mesma hora deles, né? Com certeza É E é importante Porque eles aprendem também A honrar, né? Exatamente É importante honrar os pais E eu vejo a guerreira aí Joseane Que tem também Se doado bastante Nesse evento, né? É Estava lá na rua E ela disse Rapai, eu vou fazer Nós vamos fazer de novo Ele quer fazer E gosta E eu não ia fazer Mas resolveu fazer Porque Ele acha melhor Guardar esses momentos E é importante isso E é bonito, né? É bonito É bonito O Cabo tem uma história Para contar Porque Tem gente que As vezes Passa o tempo todo E nunca tem nada Para contar na vida Mas eu Com isso aí Eu graças a Deus Eu tenho Você tem E tem testemunha E tem testemunha E está gravado aí Está gravado aí Para Para todo mundo E para Para todo Brasil Se o Cabo quiser assistir Está assistindo Aí no canal, né? Isso aqui vai tanto para o canal Como para o Instagram Certo? Exatamente Então é isso aí pessoal Isso aqui também Eu vou fazer Já tenho guardado Aquela ainda Está guardado Todo aquele equipamento Todas aquelas fotos Elas estão guardadas Apesar que tem no canal E também tem no Instagram Mas tem mais coisas guardadas Está entendendo? Aquilo ali está tudo No HD stand No computador Certo? Mas Até você mesmo Quem quiser Ouvir minha história Você é Com certeza Está tudo lá Então Hoje O percurso é diferente É diferente Quem não sabe A gente vai fazer Uma vaquejada A Calvalgada hoje Saindo aqui Do Parque Três Irmãos Aqui da entrada Da cidade aqui De Coralão O Parque José Galante Filho Vai direção ao Parque Sou Fazenda Vai de Parque José Galante Filho De Parque para Parque De Parque para Parque Então é uma parceria aí É O pessoal vai acompanhando É Os meninos já estão ali no som Exatamente Já estão se divertindo ali É Já filmei ali Tem vários animais Vários cavalos Ali também É Que vai Acompanhando aí Então graças a Deus Está tudo Tudo ok É tudo ok Pai de Deus É isso aí Eu sou o que Agora vai ter um café da manhã Vai Vai ter um café Vai ter um café Café da manhã Eu vi uma panelada lá De uma favada ali Enquanto levantou aquela tampa O cheiro Dá para o caba Apreciar Maravilhosa Então vamos lá Vamos para a festa agora Vamos para a festa agora Vamos para a festa Vamos para a festa Está ótimo Agora eu quero que você Deixe uma mensagem Para o seu pai É O que falar do meu pai É Eu já falei para ele Repito Para falar do meu pai Eu não falava Para mim É meu pai É meu herói Meu guerreiro Hoje a gente tem que colocar Agradecer a Deus demais Há um ano atrás A gente quase perdeu ele E hoje graças a Deus A gente está festejando com ele Né Então isso é mais que gratidão a Deus Pelo fim da vida dele E ele é o meu velhinho É meu tudo É meu Sem palavras Não tenho como Perfeito Sem palavras demais Se eu for me expressar mais Tentar aí não As lágrimas vão rolar Não vai dar certo É isso aí Então José Parabéns por essa iniciativa de vocês Parabéns para todos vocês aí Que se doaram Por esse momento Está ficando aí registrado para vocês É um presente para todos E agradeço também a você Obrigado No segundo ano a gente foi tudo em cima do momento Na hora A gente só teve um mês para se planejar Não deu certo Mas graças a Deus no terceiro ano você está com a gente Novamente eu agradeço também imensamente a você É nosso colaborador também né Por registrar esse melhor momento da nossa vida Em vida Para um dia nós mostrar a nossos filhos e nossos netos O quanto o avô deles e o bisavô Era maravilhoso É maravilhoso É Show 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 Parabéns Rafael estamos chegando aqui ao final De mais uma festa né De calvogada aqui E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o seu pai Você pode deixar uma mensagem aqui de homenagem ao dia especial né Eu sei que já faz dois dias que tem o aniversário dele Mas está aí brincando ali animado tudo Então deixa uma mensagem para ele aí É difícil falar né Porque não é só uma palavra que define ele São muitas Mas eu queria desejar meus parabéns Que Deus possui muitos anos de vida Que a gente possa fazer muitas festas dessa E saúde né Pra ser de saúde Então meu feliz aniversário E eu amo o Senhor Show 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 Estou aqui com Josineide Uma das filhas do Silvio José Galante né Ela vai também deixar aqui uma mensagem para o seu pai né Uma mensagem de aniversário aqui Qual mensagem você tem para o seu pai Josineide? Que eu tenho para desejar para meu pai Que ele continue a pessoa maravilhosa que ele é Que ele sempre pode proporcionar para a gente Que a gente está sempre junto E que Deus abençoe que a gente Que com cada data comemorativa esteja sempre com ele Dando apoio de família né E dando todo mundo junto Os filhos, os netos E desejar para ele um aniversário Que a gente O que a gente pode fazer né A gente faz para ver ele feliz E é isso Que a gente Que ele continue a pessoa maravilhosa E feliz aniversário para ele Feliz anos de vida Muita saúde né Que ele precisa Então é isso aí Josinei É isso aí Uma bela mensagem também que você deixou para o seu pai Tá certo? Eu agradeço a sua participação Obrigada Estou aqui com Pedro Que é o filho mais novo né Seu José Galante Caçula dos homens É o caçula dos homens aí E vai deixar uma mensagem aqui para o pai né Eu tenho agradecido a todos Primeiramente A saúde Tudo 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 Meu pai E o que ele merece Isso aí Eu vou apoiar o meu Exemplo Exemplo para todos Exemplo para todos vocês né Todos nós Você se inspira no seu pai? Todo tempo É isso aí Ele quem me dá Então diga Pai Feliz aniversário Feliz aniversário Meu pai Tudo bom Deus abençoe você cada dia Eu abençoe Eu abençoei mais ainda É isso aí Essas são as palavras do filho Pedro Para o seu pai José Galante José Galante filho Estou aqui com a dona Com dona Francisca Félix A esposa de seu José Galante O aniversariante aí da festa Dona Francisca Dona Francisca eu quero que o senhor Que a senhora deixe uma mensagem De aniversário para seu esposo É bem difícil É bem difícil mas eu vou ver se dá certo né O que eu tenho que desejar para ele É muitos anos de vida Ela é emocionada É emocionada É emocionada é normal dona Francisca Um momento muito bonito aí para a sua família Todos juntos né Tiveram uma batalha aí né Que ele teve me adoentado Superou estar de pé Está aí novamente né Brincando aí festejando aí com a família Com vocês né Então Nós estamos batalhando e lutando Para fazer sempre o gosto dele É isso aí Eu desejo para ele muitos anos de vida Saúde e felicidade Todos nós A família Mas eu desejo para ele saúde e felicidade E muitos anos de vida para viver com a gente Todo tempo É isso aí Então Dona Francisca É Quero agradecer por tudo né Pelo acolhimento também A senhora aí E Em nome de todos aí né Que vieram festejar aí Vieram estar com a gente É Agradecendo a todos que colaboraram com a gente Que patrocinaram nós E que estão acolhendo a gente todo tempo né Que sempre a gente está tendo o acolhimento dos amigos Está bom demais né Para a gente Se Deus quiser O próximo ano A gente esteve de pé de novo para fazer Mesmo a festa dele Ele quer e acha bom É isso aí É um show de alegria né É É emoção É Pelo momento É Então é isso aí Dona Francisca É muita luta Ele luta muito e corre muito mais É uma hora que a gente realiza o sonho da pessoa né E dele também que é o que ele quer né Muito bem Foi tá certo Dona Francisca Obrigado pela sua participação Tá certo Estou aqui com o seu José Galanto Aniversário do dia né José também É isso aí seu José Então José eu quero que Deixar registrado aqui Mais um momento aqui Que o senhor agradeça o pessoal direitinho Naquela hora ali Não deu para pegar direito Eu fico muito bem agradecido Pelo 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 povão que me consideram Me consideraram E vinha para prestigiar A minha cavalgada Eu fiquei satisfeito demais Estou contente Estou feliz viu Estou feliz Porque tem completado 65 anos Aí eu agradeci demais A Deus e aos meus amigos viu É uma bênção As famílias né também As famílias né também As famílias né que A minha família que As famílias que Quero de dentro para ajudar As meninas aí Batalhamos tudo E graças a Deus dá certo viu Nós não ganham dinheiro Mas se o cabra não quer Gastar dinheiro não invente Eu tô feliz demais Estou feliz demais Pois está bom Senhor Então que venham outras né Se Deus quiser Você tá aqui presente Que se Deus quiser Para o ano Se Deus quiser Nós temos outra cavalgada Aí nós já vamos estruturar O negócio direto para vir vocês E vocês vão para Gostou do tanque do catálogo? Gostei que é É do jeito que eu gosto mesmo Aí está certo Seu José, eu quero aqui Em nome do canal Meu Sertão, Minha Terra Agradecer pela oportunidade De estar aqui fazendo essa cobertura Da sua cavalgada, certo? E desejar um feliz aniversário Com muita saúde E muitos anos de vida Muita prosperidade Muito obrigado E que tenha muita paz entre o Senhor Sua família, sua casa E Deus abençoe essa família Eu agradeço demais a você também Vim festegiar e filmar a nossa festinha É isso aí Então, vamos encerrar aqui Com um aperto de mão, né, seu José? Muito bom, viu? O aperto de mão Pois é isso aí, pessoal O aperto de mão O aperto de mão É a mesma coisa que o Reinaldo começou Quando esta parte é que o Doutor está vindo E não é fácil de ver, e deixou o Doutor não cantar Mas a raça é que o Doutor está batendo A polícia corrigia, e na sua vez, eu vai lá Eu agradeço ao povo brasileiro Pode ser o seu ente, para onde vem eu vai lá E merecei minha coroa de rei E só sempre que eu morrei Foi a minha obrigação Minha coroa, minha avó e o bairro